Bom, eu não queria que ele respondesse tão mal Quem sabe se a gente canta bem alto o trocouco escondido? Vamos lutar? Lá na montanha um pastorzinho Vem o lego, lepito Grita pra cá, pra o seu gritinho Vem o lego, lego, lego Quando ele grita, pra cá o gritinho Logo ele acorda no lugar todinho Leia, 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 leia O, ho, leio, leio, leia, leia O, ho, leio, leio, leia, leia, leia O príncipe humilde, seu gaste é lindo Leia, 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 leia O roche d'ombo escutou do ninho Leia, 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 leia Lá na montanha, na montanha, na montanha Leia, 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 leia Bebe, ho, becamou do ninho Leia, 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 leia O, ho, leia, leia O, ho, leia, leia, leia O, ho, leia, leia, leia Leia, 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 leia E uma montanha escutou gritinho E respondendo para o constantly E logo o meu machęsco bonito E hoje o sujejante E ateENS Música 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 Música